Olá, boa noite. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós começamos esta edição com uma boa notícia. O Brasil alcançou a meta da campanha de vacinação de crianças contra a pólio e o sarampo. Nós vamos ver os dados aqui na tela. 95% das crianças foram vacinadas, estão protegidas contra a poliomielite e o sarampo. O balanço da campanha mostra que foram aplicados 21,4 milhões de doses. Apenas nove estados e o Distrito Federal, indicados aqui no mapa, não alcançaram ainda a imunização de 95% das crianças de 1 a 5 anos. A orientação do Ministério da Saúde é que os municípios que não alcançaram a meta busquem alternativas para garantir a imunização considerada adequada. E a gente lembra também que as vacinas contra a poli e o sarampo estão disponíveis durante todo o ano nos postos de saúde e fazem parte do calendário de rotina. Para mais informações, acesse a página do Ministério da Saúde. E foi instalado agora há pouco o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Integrado por representantes de diferentes órgãos, o colegiado terá caráter consultivo para a formulação e execução de políticas na área de segurança. Ele está previsto na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Na cerimônia, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, defendeu a importância de o governo federal estar no centro das estratégias para garantir a segurança pública. Nós procuramos priorizar, sobretudo, a necessidade, a urgência de colocar o governo central, o governo federal, no centro da busca de um rumo para a segurança pública no Brasil. Isso se fazia necessário pelo fato histórico de que, ao longo das nossas sete cartas constitucionais, a primeira de 1824, ainda do Império, e a última de 30 anos atrás, de 1988, jamais essas cartas constitucionais, ministro Toffoli, atribuíram competências e responsabilidades em segurança pública ao governo central. Isso talvez tenha a ver, quem sabe, com a construção do Estado Nacional e a necessária pactuação entre elites centrais e elites regionais, permanecendo a segurança pública como um espaço de negociação para a construção desse mesmo Estado Nacional. Ao instalar o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o ministro Raul Jugman também anunciou a meta de redução dos homicídios em 3,5% ao ano. A partir dos objetivos de desenvolvimento sustentável que o governo brasileiro assumiu com a ONU em 2015, nós estamos estabelecendo uma meta de redução de 3,5% ao ano dos homicídios verificados no Brasil. Isso, evidentemente, terá que ser pactuado com os Estados, porque sobre eles recairá grande parte desse esforço. E se alguém pensa que isto é pouco, lembro duas coisas. Primeiro, nós estamos tendo uma progressão, um crescimento anual da ordem de 4%. Então, além de reduzir estes quatro, estamos também, sob os números absolutos, nos propondo a reduzir 3,5%. E o presidente Michel Temer defendeu a importância da integração entre poderes e entes federativos para reduzir a criminalidade no país. Embora formalmente a segurança pública caiba aos Estados, mas nada impede, sem invadir competências dos Estados e dos municípios, que nós façamos aquilo que o Raul mencionou, ou seja, a integração do sistema de segurança pública, a cooperação dos vários sistemas de segurança pública no país, por razões concretas, palpáveis, objetivas. A nacionalização do crime é uma realidade? E o Banco Central estima que a economia brasileira cresceu 0,57% em julho, na comparação com o mês anterior. Este foi o segundo mês seguido de crescimento do IBC-BR, o índice que adianta o resultado oficial do crescimento da economia. E por falar em economia, as contratações de crédito para o primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuária 2018-2019 cresceram 45% em relação ao mesmo período da safra passada. Esse tipo de crédito serve para custeio da produção, compra de maquinário, reforma e construção de armazéns. Vamos acompanhar na reportagem. Nesta propriedade familiar de 2.500 hectares, na região rural do Distrito Federal, o senhor Leomar cultiva diversos tipos de grãos, como trigo, feijão e café. Para manter toda essa produção, ele conta com 25 empregados. E só a despesa de custeio dele, que são aquelas relativas ao dia a dia da produção, gira em torno de 60 mil reais por mês. O senhor Leomar produz anualmente, na safra normal e na safrinha, cerca de 450 mil sacas de grãos, como este café. E para manter essas duas safras, todo ano ele pega cerca de 5 milhões de reais em crédito agrícola. São poucos os produtores que conseguem bancar, principalmente, um custeio agrícola em toda a área. Por exemplo, a gente consegue, a parte dessa área, a gente consegue tocar com o recurso próprio, mas não é toda ela que você consegue bancar. Pelo último levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as contratações de crédito agrícola no primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuário 2018 e 2019, tiveram um acréscimo de 45% em comparação com o mesmo período da safra passada, chegando a mais de 34 bilhões de reais. Além do financiamento de custeio, o programa de construção e ampliação de armazéns e o programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos tiveram desempenho superior em relação à safra passada. A gente entende que, por exemplo, uma máquina, uma colheitadeira, um trator, um equipamento que se vai usar para plantio, ele tem que se pagar. Então, a melhor forma é você buscar crédito e fazer com que esse equipamento se pague com o trabalho dele mesmo. Então, a melhor forma é acessar o crédito. Hoje, eu acho que está um pouquinho mais acessível. Os juros, a longo prazo, eu acho que são atrativos para o produtor e eu acho que tem aumentado muito essa procura. De acordo com o Ministério da Agricultura, a política de crédito disponibilizada à agricultura brasileira, aliada a outros fatores, como a capacidade técnica de produção dos agricultores, contribuem para o aumento nas contratações do crédito agrícola. Os resultados de safra, a boa disposição dos agentes financeiros em ofertar os recursos, o demandante do crédito pelos resultados que ele tem obtido nesses últimos anos, faz com que ele acredite cada vez mais no seu negócio. Isso não é só o produtor rural, todos os segmentos, seja rural ou urbano, percebem qual é o desempenho, a importância da agricultura, da pecuária, do agronegócio como um todo. Então, na verdade, é uma convergência de fatores positivos. Nós ficamos por aqui e você pode continuar com a gente. A nossa programação está ao vivo no site da NBR e você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube. Acesse também nosso perfil no Twitter. E se você tiver alguma sugestão de reportagem ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal, manda para nós pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 61993595084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal.